Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, hoje exatamente 29 de novembro de 2021, já estamos aí no finalmente de novembro, estamos nós reunidos para estudarmos a obra básica, o livro dos espíritos, nós estamos já no livro segundo, no capítulo 1, intitulado espíritos, lembra que o livro segundo, de o livro dos espíritos, vai ser aprofundado em um livro dos médios, o livro segundo, ele vai nos apresentando o mundo espiritual, então hoje nós vamos estudar a pergunta de número 84, o item é mundo normal primitivo, ou seja, o primeiro, o início, a gente sempre acha que o mundo espiritual é o anormal, não, ele é que é o normal, o anormal é o nosso encarnado, vamos fazer a nossa prece pedindo a proteção a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga e nossa prece de gratidão. que possamos, queridos amigos, todos nós, nesse momento juntos, em um só pensamento, nos unirmos, buscar a presença do nosso Senhor Jesus. Deus, divino amigo, nosso sentimento é de gratidão por mais uma oportunidade que nos é ofertada de estarmos aqui reunidos em teu nome para mais uma vez estudarmos a obra espírita. Amado Mestre, inspira-nos uma vez mais, ajuda-nos sempre na compreensão da obra e que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais, possam conduzir o nosso trabalho, nos inspirando, porque é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. e tudo aquilo, Senhor, que venhamos a aprender essa noite, que isso possa fazer parte da nossa vida, no nosso cotidiano. Nós te agradecemos, amado Mestre, e te pedimos a permissão para iniciarmos mais uma vez o estudo da obra Livro dos Espíritos, que assim seja. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, questão de número 84. Perguntou o professor Allan Kardec aos Espíritos, os Espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? Então, o que eles estão querendo saber? se existe um mundo específico para os Espíritos? Os Espíritos não estariam na Terra, existe um mundo para eles? Essa é a pergunta. Então, existe um mundo específico para eles? Porque lembro que aqui, o professor Allan Kardec está fazendo todas as perguntas em relação ao mundo espiritual. Isso na época de Allan Kardec, no século XIX, era algo assim, extremamente complexo, acreditar na existência dos Espíritos, na comunicabilidade dos Espíritos, e nessa sobrevivência deles, em um mundo, em um local. Tudo que se sabia a nível de religião, para o povo daquela época, era que você iria morrer, iria ficar no estado de sono profundo, aguardando o juízo final. Não era isso que se ensinava, em grande parte, da Igreja Católica. E isso, no meado do século XIX, saindo daquele período da Inquisição, em que houve uma perseguição muito grande, e que despertou nos intelectuais, principalmente, uma revolta muito grande contra Deus, mas, em verdade, era contra a religião, contra o Deus que a religião havia apresentado. Então, foi um período de muito materialismo, foi um período de negação total, de espiritualidade. Tudo que se falava de religião era algo que dava, assim, pavor. Tanto é que, com o trabalho da codificação, muitos que estavam dentro da codificação não queriam a parte religiosa. Queriam que tivesse apenas a ciência e apenas a filosofia, nada de religião. Existia um grupo dentro do movimento, dentro do processo da codificação, que não queriam a oração, não precisava orar. Mas era tudo resultado do quê? Da aversão daquele longo período. A Inquisição acabou abalando a humanidade como um todo, né? Foi um processo, foi um período de muita tortura. E tudo aquilo era feito em nome de Deus. E lembrando que as maiores guerras foram movidas pelas religiões, tá bom? Então, a pergunta agora era, então ele tá aqui descortinando, né? Vamos lá saber sobre esse mundo espiritual. Os Espíritos, ele constitui um mundo à parte, fora aquele que vemos? Ele diz sim. O mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpora. É como se fosse assim, ele não depende do mundo físico. É um mundo à parte, à parte daquilo do que... Agora é interessante que a pergunta do Kardec, ele diz assim, fora aquele que vemos. Ele faz parte desse mundo que nós estamos enxergando, ele diz o quê? Constitui o mundo à parte? Sim, ele constitui o mundo à parte. O mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpora. Aí agora ele vai esmiuçar. Na 85 ele pergunta, qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Quem que existiu primeiro? O mundo espiritual ou o mundo corpóreo? Então ele faz a pergunta, qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, O mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Resposta, o mundo espiritual. Que preexiste e sobrevive a tudo. Então antes de existir a Terra já existia obviamente o mundo espiritual. E se o planeta Terra acabar, o mundo espiritual continua existindo. Pergunta 86 O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido? O mundo corpóreo, esse que nós estamos, ele poderia deixar de existir ou nunca ter existido? Sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Sim, poderia. Eles são independente, mundo físico e mundo espiritual. Eles são independente e não obstante, a correlação entre ambos é incessante. Porque reage incessantemente um sobre o outro. Vamos falar como que reage um sobre o outro. No livro nosso lá, ele vai nos mostrar a segunda guerra mundial iniciando no planeta. E como o mundo espiritual começa a se preparar para receber a quantidade de espíritos. Eles já se preparam. Então a gente vê aí o mundo físico atuando sobre o mundo espiritual. Agora o mundo espiritual atuando sobre o físico, esse é bem mais fácil para nós compreendermos. Por quê? Porque eles estão constantemente nos influenciando. Logo, atuando também sobre. Então, apesar de eles serem aqui, como eles são independentes, são. Mas eles têm uma correlação um sobre o outro. Entendeste? Existe essa correlação. Daqui para lá e de lá para cá. 87. Aqui Kardec está indo devagarzinho. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Ou seja, tem endereço. Tem um número do local. Entendeste? É circunscrito. Está sempre naquele local. A primeira coisa ele perguntou. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? Ele diz sim. Um mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Aí ele pergunta qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Ele diz que o principal é o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Aí ele vê na 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Ele diz sim. Eles são independentes. Então aqui já está mais do que comprovado que existe o mundo espiritual. A resposta. Agora ele quer saber aonde fica? Em que lugar está? Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta. Os espíritos estão por toda parte. Povoram infinitamente os espaços infinitos. Então ele não está circunscrito a um local. Eles estão o quê? Em toda parte. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, sem cessar a todo momento, observando-vos e atuando sobre vós, através da inspiração, da intuição, sem que o saibais. Por que a gente não tem que saber? Porque eles intuem, mas quem decide o que vai fazer somos nós. E é necessário que isso seja realmente sem nós sabermos, para que a gente possa decidir qual o caminho. Porque se eu sei que é um espírito, logo eu acabo o quê? Não, o espírito está falando, eu vou fazer. Eu não utilizei o livre-arbítrio. Lembra que o papai, ele não quer filhos de marionete. Ele quer filhos inteligentes. Que decidam, que saibam optar e opinar. Ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós, sem que o saibais. Já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, nem todos os espíritos vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Ficou claro, né? Então, eles estão em todos os lugares, em todos os lugares. Nesse espaço infinito, nesse espaço infinito. E todos podem ir a todos os lugares? Não. Aí isso vai depender do seu grau de evolução. Então, aí você vai dizer, mas tia, existe o umbral, existe o vale, existe as cavernas. A gente estuda isso no André Luiz. Isso não é um lugar demarcado? Não é um lugar demarcado. Esse, vamos dizer assim, é um espaço em que os espíritos afins se unem, por afinidades. Então, quem está ali no vale? Espíritos que têm afinidade com o mal. E eles são afins, eles pensam da mesma forma. Quem que está no umbral? Aqueles espíritos em processo de perturbação, ainda que ainda não entendeu a situação que está. Que não são espíritos perversos, mas são espíritos extremamente agarrados às coisas da terra. Ainda apaixonado pelas coisas e pelas pessoas. E tem uma dificuldade muito grande de se desligar da vida física. E fica ali naquele processo de perturbação. Eles passam a estar juntos por afinidades. Entende, gente? Eu sei que às vezes é meio complexo falar nisso. Mas quando a gente fala em umbral, a gente fala em vale. As pessoas acreditam que foi Deus que demarcou esse lugar e preparou. Em hipótese alguma. Tanto é que a gente observa. Por exemplo, quando a gente vê o nosso André Luiz no livro Nosso Lar. Eu vou estar sempre usando a série André Luiz. Porque é a série que vem falar de mundo espiritual. Vem trazer a prática de que o livro dos espíritos nos mostra. Então, o que a gente vai ver? Quantas pessoas André Luiz não encontrou na colônia Nosso Lar que ele conhecia? Que viveu ali com ele na terra? Normalmente alguma situação delicada. Ele encontrou várias pessoas. Lembra daquele senhorzinho que devia uma soma muito grande para o pai dele? Ele ficou super envergonhado. Nós vamos encontrar também a funcionária da casa dele. A que foi a empregada doméstica. Que ele inclusive se envolveu com ela. Então, ele vai se deparar com essas situações extremamente delicadas. Pessoas que ele conviveu. Ou seja, ele estando ali frente a frente com as encrencas dele do passado. As atitudes que ele se envergonha de lembrar. Ele acaba se deparando. Então, a gente observa que os grupos, eles se reencontram e se encontram por afinidades. E acabam ali, eles acabam construindo aquele espaço. Se nós pegarmos a obra Memória de um Suicida. Tem um momento lá bem interessante. Eu me lembro quando eles foram recolhidos no hospital Nossa Senhora de Nazaré. Os deles, acho que era o Azevedo. Eu não me recordo o nome do outro. Começaram a recordar a situação que eles viveram. À medida que eles foram lembrando. As paredes começaram a sujar. Começaram a ficar escuras. Um ambiente começou a ficar desagradável no hospital. De repente, uma sirene disparou. E rapidamente os enfermeiros entraram. Para fazer com que eles deixassem de pensar aquilo. Atender realmente, fazer um atendimento. Porque o pensamento deles, lembrando, eles estavam plasmando todo aquele espaço. Então, quando a gente vê um vale tenebroso. Quando a gente vê ali aquele ambiente que o André Luiz descreve na obra. Aquilo não é um ambiente criado por Deus. Aquilo é um ambiente criado pela mente de cada um deles. Entendeu? É como se cada um enxergasse fora o seu mundo perturbado íntimo. Entendeste? Então, por mais que eles pegassem o André Luiz. E colocassem dentro de uma sala limpa, cheirosa, arrumada. Seria questão de minutos para aquilo ali estar totalmente destruído. Porque no mundo espiritual fica muito claro a ação da mente sobre o espaço. Fica bem claro isso. Nós estamos aqui encarnados. A gente acha que isso não acontece. Isso também acontece aqui. O nosso ambiente profissional. O nosso ambiente doméstico. Ele tem as características psíquicas dos moradores. Dos trabalhadores. Então, a nossa casa, ela tem uma psicosfera. Então, quando os espíritos adentro, eles enxergam a psicosfera. E nós não conseguimos enxergar. Mas, a gente pode perceber um bem-estar ou um mal-estar. Que é resultado da psicosfera daquele ambiente. Entende isso? Entende? Então, é uma criação mental. Não é um espaço criado por Deus. Mas, é sim. Um espaço criado pela mente de cada criatura. De repente, se nós pegarmos dez pessoas ali que estão inseridas no umbral. Vamos incluir o nosso André. E pedir para que cada uma descrevesse o espaço. De repente, cada uma ia descrever de uma forma específica. Cada uma vivendo o seu inferno. O André Luiz ouvia vozes, pessoas dizendo, suicida, suicida. E, de repente, outros, se você pegasse, o que você ouvia? Então, cada um vive o seu inferno. Lembra daquela senhora que foi aquela médica que matava as crianças ao nascer? Foram cinquenta e oito pontos que ela carregava, né? Porque a gente, até quando lê, a gente pensa que ela realizava aborto. Não. Ela esperava as crianças nascer para poder matar. Porque, assim, a nossa irmã Aramita até nos explicou. Era como era feito muito no passado. Porque o aborto levava muitas meninas à morte. Então, o que eles optavam? Esperar a criança nascer. Que aí, salvava a mãe. E matavam o recém-nascido. Então, ela vivia ali no inferno dela. Ela vivia no inferno dela. E, detalhe, ela não acreditava que ela era perversa. Ela tinha certeza que ela era uma pessoa boa. Porque ela ajudou várias jovens. Entendeu? Por isso, ela é naquela situação. Porque ela ainda não caiu nem no momento do arrependimento. Ela ainda nem reconheceu o erro. E, muito menos, se arrependeu do que fez. Então, ele diz assim. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Questão 87. Os espíritos estão por toda parte. Toda parte tem espírito. Eles não estão vinculados lá. Então, dentro de casa eu tenho... Diz os espíritos a Kardec. Ele povoou infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós. Sem que eu saibais. Já que os espíritos são uma força da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus designos providenciais. Esse aqui tem um ponto também bem interessante. Quando nós estamos passando uma situação muito difícil e, às vezes, através da ação de um espírito perverso, a gente sempre questiona assim. Aonde está Deus que permite que isso aconteça? Ele permite, sim. Ele permite porque isso faz parte do nosso processo expiatório. Sempre lembro assim. A dor que eu passo, eu fiz alguém passar por essa dor. E eu estou reparando na mesma moeda. Então, se eu passo por um processo obsessivo, uma ação perversa de um espírito, a primeira coisa, ele tem raiva de mim. Algo eu fiz para ele. E o Papai do Céu permite. Então, normalmente, esses espíritos, quando estão atuando, esses espíritos perversos, eles se acham senhores de si. Mas, no fundo, no fundo, o Papai permite. Porque é um filho corrigindo o outro. Quando é que esse espírito não tem uma ação sobre nós? Quando nós temos uma conduta moral. A minha conduta moral, a minha atitude no bem, acaba sendo uma proteção. E esses espíritos não tem como atuar. Por quê? Porque não há sintonia entre nós. Porque o que esses espíritos fazem? Eles estimulam o mal que está dentro de mim. E eu acabo, eu me autodestruindo. Eles só utilizam o material que está dentro. Então, se eu não tenho esse material, se eu me esforço para o trabalho no bem, para fazer o bem, eles não conseguem entrar em sintonia com. Então, se existe uma sintonia, se existe uma ação, eu permiti e o Papai permite para que eu aprenda a lição. Por isso é que ele usa o termo aqui, ele diz assim, olha. Das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus designos providenciais. Nem todos, porém, nem todos os espíritos vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Aí volta novamente André Luiz. Lembra que a mãe dele está num grau de evolução muito maior que o dele. Ele consegue ir até ela, mas ela pode vir até ele, não é verdade? Olha que coisa bonita. Porque a vibração do local que a mãe de André está, André não consegue chegar. Ele não tem vibração para isso. E vibração não é algo que eu consigo dar. Eu vou dar um pouco da minha vibração, Carla, para você ir lá. Isso é impossível. Vibração é um tesouro que a gente conquista e é intransferível. É por isso que eu acho a cita interessante, quando a gente pega a obra André Luiz, o nosso lar, que é a primeira obra. Qual é a história que a gente vai se deparar lá? É uma família, onde nós temos uma mãe que está num lugar super agradável, super bom, mas não está feliz. Não está feliz por quê? Porque ela sabe que os seus estão todos no umbral. Ela tem uma filha que desencarnou com quatro anos de idade. Essa filha que desencarnou com quatro anos de idade, ou seja, que ela não teve nenhuma oportunidade de educar. Essa é a que está melhor no mundo espiritual, que já eram conquistas anteriores dessa de quatro anos de idade. As duas filhas que ela educou e o filho que ela educou estão todos no umbral, estavam todos no umbral, inclusive o marido. Ela usa uma frase assim, eu tenho um dever de ajudá-los. Por quê? Porque ela sabe que falhou como mãe. Falhou como? Nas facilidades. Aquilo que a tia sempre fala. A gente se preocupa muito em intelectualizar os filhos, mas a gente esquece de moralizá-los. De transformar em seres humanos bons, em servir, em auxiliar. Então ela sabe que ela foi uma mãe muito amorosa, mas que facilitou demais para os filhos, deu tudo e se tornaram aquelas pessoas, as duas meninas extremamente esbanjadoras, fútil. E o André Luiz, apesar da sua profissão, um homem também extremamente vaidoso. Então a gente percebe aí a delicadeza e a responsabilidade no processo da educação, não é verdade? Então entendemos esse mundo? É um mundo à parte? O planeta Terra acabou? O mundo espiritual acabou junto? Não. Qual é o mundo principal? É o mundo físico ou o mundo espiritual? O mundo espiritual. Os espíritos já estão fechados em determinado lugar? Não. Estão aqui lado a lado com todos. Eles podem ir para todos os lugares, isso vai depender do seu grau de evolução. Estamos juntos? A próxima semana nós iremos estudar a forma e ubiquidade dos espíritos, na questão 88. Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro. Eles intuem, mas quem decide o que vai fazer somos nós. E é necessário que isso seja realmente sem nós sabermos, para que a gente possa decidir qual o caminho. Porque se eu sei que é um espírito, logo eu acabo o quê? Não, o espírito está falando, eu vou fazer. Eu não utilizei o livre-arbítrio. Lembra que o papai, ele não quer filhos marionetes, ele quer filhos inteligentes, que decidam, que saibam optar e opinar. Ficou claro, né? Então, eles estão em todos os lugares, nesse espaço infinito, que todos podem ir a todos os lugares? Não. Aí, isso vai depender do seu grau de evolução. Não é um lugar demarcado. Esse, vamos dizer assim, é um espaço em que os espíritos afins se unem, por afinidades. Então, quem está ali no vale? Espíritos que têm afinidade com o mal. E eles são afins, eles pensam da mesma forma. Quem que está no umbral? Aqueles espíritos em processo de perturbação, ainda que ainda não entendeu a situação que está, que não são espíritos perversos, mas são espíritos extremamente agarrados às coisas da Terra, ainda apaixonados pelas coisas e pelas pessoas, e têm uma dificuldade muito grande de se desligar da vida física, e ficam ali naquele processo de perturbação. Eles passam a estar juntos por afinidades, e acabam ali, eles acabam construindo aquele espaço. Então, quando a gente vê um vale tenebroso, quando a gente vê ali aquele ambiente que o André Luiz descreve na obra, aquilo não é um ambiente criado por Deus, aquilo é um ambiente criado pela mente de cada um deles. É como se cada um enxergasse fora o seu mundo perturbado íntimo. Porque no mundo espiritual fica muito claro a ação da mente sobre o espaço. Fica bem claro isso. Nós estamos aqui encarnados, a gente acha que isso não acontece. Isso também acontece aqui. O nosso ambiente profissional, o nosso ambiente doméstico, ele tem as características psíquicas dos moradores, dos trabalhadores. Então, a nossa casa, ela tem uma psicosfera. Então, quando os espíritos há dentro, eles enxergam a psicosfera, e nós não conseguimos enxergar. Mas, a gente pode perceber um bem-estar ou um mal-estar, que é resultado da psicosfera daquele ambiente. Então, é uma criação mental. Não é um espaço criado por Deus. Mas é sim, um espaço criado pela mente de cada criatura. De repente, se nós pegarmos dez pessoas ali que estão inseridas no umbral, vamos incluir o nosso André. E pedir para que cada uma descrevesse o espaço, de repente, cada uma ia descrever de uma forma específica. Cada uma vivendo o seu inferno. Quando nós estamos passando uma situação muito difícil, e às vezes, através da ação de um espírito perverso, perverso, a gente sempre questiona assim, aonde está Deus que permite que isso aconteça? Ele permite, sim. Ele permite, porque isso faz parte do nosso processo expiatório. Sempre lembro assim, a dor que eu passo, eu fiz alguém passar por essa dor. E eu estou reparando na mesma moeda. Então, se eu passo por um processo obsessivo, uma ação perversa de um espírito, a primeira coisa, ele tem raiva de mim. Algo eu fiz para ele. E o papai do céu permite. Então, normalmente, esses espíritos, quando estão atuando, esses espíritos perversos, eles se acham senhores de si. Mas, no fundo, no fundo, o papai permite. Porque é um filho corrigindo o outro. Quando é que esse espírito não tem uma ação sobre nós? Quando nós temos uma conduta moral. A minha conduta moral, a minha atitude no bem, acaba sendo uma proteção. E esses espíritos não têm como atuar. Por quê? Porque não há sintonia entre nós. Porque o que esses espíritos fazem? Eles estimulam o mal que está dentro de mim. E eu acabo, eu me autodestruindo. Eles só utilizam o material que está dentro. Então, se eu não tenho esse material, se eu me esforço para o trabalho no bem, para fazer o bem, eles não conseguem entrar em sintonia com. Então, se existe uma sintonia, se existe uma ação, eu permiti. E o papai permite para que eu aprenda a lição. A vibração é um tesouro que a gente conquista e é intransferível. A gente se preocupa muito em intelectualizar os filhos, mas a gente esquece de moralizá-los. De transformar em seres humanos bons, em servir, em auxiliar. Então, entendemos esse mundo? É um mundo à parte? O planeta Terra acabou? O mundo espiritual acabou junto? Não. Qual é o mundo principal? É o mundo físico ou o mundo espiritual? O mundo espiritual. Os espíritos já estão fechados em determinado lugar? Não. Estão aqui, lado a lado com todos. Eles podem ir para todos os lugares, vai depender do seu grau de evolução. Estamos juntos? Estão aqui, lado a lado com todos os lugares, vai depender do seu grau de evolução. Estão aqui, lado a lado com todos os lugares, vai depender do seu grau de evolução. Obrigado.